Salve galera, Original Sneakers na área, eu sou o Thales, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e você que é novo por aqui, se inscreva no canal para ficar por dentro aí de todas as novidades visitando Outlet, procurando tênis bom, bonito e barato Outlet Nike, olha isso, Kevin Duran, 40% de desconto Outlet Nike, dentro do só marcas Outlet, 899,99 Kevin Duran, peça única, tem uns tênis legais e 40% de desconto, melhora bastante o valor Janoski, tem bastante Janoski Diferentes cores 599,99, 600 reais porém, tem 40% de desconto Faz tempo que eu não vejo um desconto assim na Nike Mas Janoski 529,99 e tem 40% Esse tênis eu gosto muito Confortável, Epic React Bonito, confortável, sensacional Ó, 400 reais Show de bola 160 reais de desconto aí 300 reais Belo tênis 120 reais aí de desconto Naquele Janoski Naquele Janoski Então, 40% de desconto Ó, o Pegasus 37 Pegasus 37 Um ótimo tênis aí Show Mais um aqui, ó De basquete 40% de desconto Tem até um desconto Tem até um desconto bom Mas não tem muitos tênis legais, não 479,99 Um bom valor, hein Vai ficar esse tênis Mas não tem muita coisa legal Muita numeração Ó, 500 reais esse Nike Free Confortável Mas Outlet Fora do Brasil Nem se compara Tem muitos modelos Um valor baixo Outlet No Brasil Nem é Outlet Os tênis caros E os que estão em desconto Ou tá encardido Ou é peça única, literalmente Pouquíssimas numerações Tem que ser aquele achado Curtivision Tem que garimpar Tem que ir no mês aí Umas três vezes Quatro, cinco Pra conseguir achar um tênis legal Aí num bom preço Ó, esse tá legal Esse tá legal Esse tênis eu acho bonito Aliup Nike SB Bonito tênis E um valor bom aí Por causa dos 40% Não, Janowski Show Super Rap Esse daí tava 500 e pouco Não tava na caixa dele Então Tive que perguntar Até me empolguei Tava na caixa de 300 e pouco Legal, mas Eu não compraria não Faz muito meu estilo não Esse tênis aí Ou melhor A maioria dos que estão aí 40% de desconto Show Mas falta ter tênis, né Pouquíssimos pares Pouquíssimas numerações Ó, 329 Um ótimo preço 329 Ainda tem 40% de desconto Em cima desse valor Bem legal Um tênis básico Neutro Então é isso aí galera Não esqueçam, hein Dia 11 11 De dezembro Tem o Bazar Original Sneakers Bazar Original Sneakers Zona Leste de São Paulo Chama lá no Instagram Tem bastante tênis lá Que eu tô postando por lá Vai ter muita coisa legal E um bom preço, hein Ó, mais um Kurt Vision Agora no preto 500 reais Porém tem 40% de desconto Sensacional Bonito tênis O Kurt Vision aí Tem um preço 300 reais Até com desconto Precinho salgado Apesar que a tendência É só subir, né Tendência é só subir Preço Vai nas alturas Ó, 250 reais Aqui tá procurando Chuteira, ó 250 Ainda tem 40% De desconto, hein R$ 729 R$ 729 R$ 729 Chuteiras E mais chuteiras Mas a maioria também Numeração Pequena R$ 329 Tem 40% Tem bastante numeração 7, 7,5 R$ 1.600, hein Vou fazer uma mudança Aqui pra dar uma olhada Nessa chuteira Mercurial R$ 1.600, hein 40% de desconto Aí pra salvar Peça única E é isso Até curti esse tênis aí Me empolguei Quando eu vi na caixa Por R$ 329 Com mais R$ 40 Porém Quando eu perguntei Tava R$ 500 e pouco Mas é isso Família Espero que vocês tenham gostado O que vocês acharam É a diferença, hein Outlet Nike Em Orlando E no Brasil Aqui é Muita decepção 40% Mas não tem Muitos tênis legais Apesar que esse aí Eu achei até bacana Porém Não se esqueçam Dia 11 Às 9 da manhã Bazar Original Sneakers E tá em Paulista O endereço Eu vou deixar Na descrição E se você quer ver Alguma coisa Vá lá no Instagram Original Sneakers Underline Beleza Então é isso aí Achei legal Esse tênis aí Que Deus Nos abençoe Nos guarde E até O próximo vídeo Beleza Então é isso aí Família É isso aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho